Conforme prometido, hoje nós temos a segunda parte do vídeo da entrevista com o casal Vinícius e Bianca, lá da Baixada Fluminense, da cidade de São João do Meriti. Eles realmente se dedicaram de corpo e alma para construir um pedacinho de paraíso, a casa deles, e ficou show de bola. Agora vocês vão conferir a segunda parte da entrevista, em que a gente fala um pouco mais sobre a cozinha e, principalmente, a sala que eles construíram. Antes disso, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like nos vídeos. E também se inscreva lá no nosso grupo no Facebook e confira os nossos podcasts, agora já disponíveis no Google Podcasts. Então vamos falar agora da cozinha, que ficou muito legal. Me corrijam se eu estiver errado. Pelo que eu entendi das imagens, o que vocês fizeram foi uma composição de dois azulejos. Vocês deixaram na parte de baixo, que não é visível, porque é coberto pela bancada e gabinete. Vocês colocaram um piso, um azulejo que vocês já tinham e aí deixaram na parte de cima, revestida com aquele tijolinho que eu acho lindíssimo, dá um destaque diferenciado para a cozinha. Foi isso mesmo? Sim. A gente, desde o início, quando a gente ainda ficava ali pesquisando sobre como seria a nossa cozinha, nossos desejos, a gente sempre quis esse Metro White, que se chama Metro White, esse tijolinho. E aí a gente optou. Poxa, ele é um pouco caro, então não vai dar para a gente botar na parede toda. Então foi onde a gente pesquisou e vimos que seria uma ótima opção a gente botar pisos antigos, que estavam até aqui guardados, que a gente sabia que não ficaria visível. Aí a gente botou embaixo, onde a gente já pensava em botar o armário e a geladeira também iria tampar, e botamos o Metro White só na parte que fica visível. E aí a gente pôde dar sucesso nesse projeto. Inclusive o Metro White também foi um garimpo, foi o achado bem legal, porque nós na loja, a gente estava olhando os tijolinhos, e na época, uns dois anos atrás, o tijolinho estava em Metro White, ele estava em torno de uns R$56, um metro quadrado. E foi aí que a gente olhando assim, eu falei, vamos ver de outras marcas, porque geralmente o da Eliane é o mais caro. Então vamos ver de outras marcas, vamos dar uma olhada aqui. até quando nós demos uma olhada e estava escrito assim, Eliane Comer, estava assim, comercial. Aí eu, o que é isso? Aí do nada a gente, né? Vamos perguntar ao vendedor o que é isso. Porque estava escrito assim, Eliane Comercial, R$35, um metro quadrado. Aí perguntamos ao vendedor. Aí ele foi e falou, não. Falou num tom assim, como se a gente não fosse aceitar, né? Fosse uma coisa muito, não, eles não vão querer, né? Não, isso aí, esse comercial é porque é uma linha que pode vir com pequenos defeitos, como se fosse um ponto negativo, né? Aí eu, nossa, sério? Ah, pode vir com defeitos? Nossa, gente, então a gente vai querer esse, você tem desse? Não, a gente vai querer esse. Então esse mesmo que a gente vai querer. Então vamos querer quanto? Na cozinha precisa quanto? Três metros? Então eu quero quatro metros. Então nisso aí foi uma economia e tanto. Então pensamos nessa ideia. Compramos da linha comercial, saiu mais em conta, usamos apenas acho que três metros aqui na nossa cozinha, foi bem pouco, por conta dessa ideia, né? De deixar o metro white aparente só onde a gente fosse utilizar, que no caso seria a parte da pia. Então por isso que optamos em colocar uma pia grande e colocar o tijolinho somente no, como chamam de frontão, né? De onde ficar só a parte aparente, o outro embaixo, que o restante da cozinha, eles iam armários, né? A gente tinha pretensão de colocar prateleiras. Então pensamos, vamos colocar uma tinta. Então a gente usa a mesma tinta que a gente pintar a casa. Vai dar um contraste legal, porque vai ser o cinza da casa. E a gente vai ficar com o tijolinho aqui bem destacado. Então essa ideia ajudou a gente a economizar muito. A gente não desistiu do sonho do tijolinho, porque a gente já estava pensando até em ideias de colocar aquele tijolinho fake, né? Que são aquelas placas grandes de tijolinho, que também ficaria muito legal. Mas a gente, sabe, é um sonho. Você olha para aquele tijolinho ali perfeitinho, né? Aquele rejuntezinho. Então era um sonho que a gente tinha. A gente tinha com muita coisa salva, um celular, várias fotos salvas. Era um sonho mesmo. Então pequenos detalhes, né? São uma grande conquista para a gente. Então o tijolinho foi uma grande conquista para a gente, assim. Então para ajudar a deixar esse sonho mais acessível, nós optamos por essa ideia de colocar um piso mais barato, né? Ou a gente compraria um mais barato. No caso já tinha, a gente reaproveitou. Reaproveitamos o piso mais barato e colocamos o tijolinho. Isso deu um efeito e tanto. E muita gente se inspira nisso. Muitos seguidores nossos também já fizeram igual, já mandaram foto para a gente. Até agradeceram pela ideia, né? Porque isso está ajudando muita gente a economizar e não desistir do sonho do tijolinho. Porque é um sonho também, né? Claro, com certeza. Com certeza. E a cozinha de vocês acabou ficando ainda mais legal porque vocês optaram por colocar prateleiras em madeira natural, né? Então ficou uma disposição, uma sintonia de cores que está super na moda agora e que é interessante, que é o branco com a madeira com o preto do granito da pia, né? Então ficou uma coisa que chama bastante a atenção. E vocês deram uma decorada, usaram essas prateleiras, inclusive, para dar uma decorada na cozinha, né? Ficou muito bonita. Parabéns. Obrigada. Vamos falar, então, da sala, que a sala também eu acho que é o espaço mais interessante, né? Da casa de vocês e que dá para perceber o quanto vocês foram criativos, né? Primeiro de tudo, vamos falar dessa parede de tijolinho. Essa parede aí eu estou querendo entender ainda. Pelas fotos, dá a entender que vocês fizeram os tijolinhos, é verdade? Fizemos, é. Fizemos. Ah, me conta isso. Um por um. Nós já tínhamos essa ideia, né? Já era uma inspiração já também de ter uma parede de tijolinho. A gente já queria ter. E a gente não sabia como fazer, né? Então, assim, não era uma coisa muito acessível, mas aí nós começamos a pesquisar e vimos uma ideia, né? De comprar primeiro molde, né? De silicone. Então, primeiramente, compramos o molde de silicone, né? E, através desse molde de silicone, fomos comprando o que ia precisar. Material, né? Aqui na nossa rua, bem pertinho, aqui tem uma fábrica de gesso. Então, o que facilitou ainda mais. Nós compramos um saco de quanto? 40 quilos, né? De gesso. Saiu bem baratinho. Acho que ele... R$28,00, né? Aqui, porque como é fábrica, é bem mais barato. Compramos o gesso cola, nós vimos tudo o que precisava e começamos a fabricação de tijolinhos, na cara e na coragem. Os primeiros, assim, não secavam, erramos a mão no gesso. Então, assim, fomos aprendendo mesmo. Nós carregamos o saco de 40 quilos de gesso, né? Nessa rua toda, ninguém se mora em cima, né? Subimos tudinho com aquele carrinho, assim, né? Amarramos no carrinho, trouxemos, puxamos. Então, assim, tem história. Acho que cada cantinho aqui da casa tem uma história pra contar. Tem um terrenguezinho aí que passamos, mas que no final deu certo. Então, nós fomos fazendo todos os tijolinhos um por um, deixamos armazenados e aí, depois, aos poucos, fomos instalando os tijolinhos. E a ideia, eu queria na parede toda, né? Mas a parede toda ia levar um ano pra fazer os tijolinhos, né? Ainda mais trabalhando, na correria, né? Que é, não tem muito tempo. Então, só no final de semana não seria suficiente. Mas o povo que deu pra fazer, a gente fez. E o resultado pra gente, assim, ficou incrível. Eu não mudaria nada. Nós gostamos muito do resultado. Nossa, ficou sensacional, ficou profissional. Eu tô de boca aberta que vocês nunca mexeram com isso. Nunca tinham mexido com gesso, nada. E fizeram, vocês fizeram todos os tijolinhos dessa parede? Todos. Uau! Vocês praticamente criaram uma fábrica de tijolinhos de gesso, né? Eu tô pensando em trabalhar com isso, né? Eu fiz uma foto minha instalando os tijolinhos de gesso. Exatamente, exatamente. Uma amiga me mandou que foi parar em algum lugar de uma pessoa vendendo o tijolinho de gesso e usou a minha foto. Olha isso! Eu tô quase pensando no ramo. Acho que eu tenho aí uma chance. Não, ficou muito lindo. E lógico que traz todo um sentimento, quando vocês olham, de saber que vocês tiveram a ideia, vocês fizeram o material e vocês instalaram o material. Então, isso tem um efeito diferenciado, né? E a ideia da prateleira em cima ficou mais linda ainda, com plantas, né? A sala, ela é muito legal porque vocês criaram espaços, né? Nichos. O que acontece? A sala, ela é um espaço onde nós demos prioridade pra ela ter mais espaço. Por quê? A sala é o lugar onde a gente recebe as pessoas. A gente não recebe tanta gente, né? Mas quando vem, por exemplo, os pais dele, né? Minha mãe, os nossos parentes comemorar o aniversário. Quando as pessoas vêm na nossa casa, elas ficam na sala, né? Muito mais do que no quarto ou do que nos outros ambientes. Então, eu quis criar um espaço maior, que é onde a gente mais passa tempo, que é a sala, e deixamos um espacinho pra sala de jantar. Porque a sala de jantar também era algo que estava nos nossos planos. Inclusive, a mesa redonda também já era uma vontade nossa. Então, assim, antes da casa criar a forma, antes da casa criar a primeira ideia, né? O primeiro tijolo, de subir o primeiro tijolo da casa, a gente já tinha ideias, já tinha montagens. Então, a gente foi realizando e concretizando cada vontade. E começou pela sala. Então, a sala, assim, a gente teria a opção de deixar os outros como um dos maiores. Por exemplo, o quarto. Nosso quarto, ele é 3x3, né? Praticamente. A gente tinha a opção de deixar o quarto maior, mas eu pensei assim, poxa, é um lugar onde eu só vou dormir. Então, pra quê? Uma cama, um guarda-roupa, uma TV já é o suficiente pra dormir, a gente. Só vai pra dormir. Então, eu quis criar esse espaço. A gente quis criar, né? Esse espaço na sala. Priorizamos uma janela grande pra ter uma amplitude, pra poder abrir, vir um vento, vir um sol. E deixamos a sala aqui, né? Normal, de TV. E a sala de jantar ali atrás. E já era tudo, assim, planejado na cabeça. De que seria uma sala de jantar, de que teria uma parede de diolinhos, uma mesa redonda e um pendente em cima da mesa. Então, a ideia já veio na cabeça mesmo. Antes de ter inspirações, a gente já tinha essa ideia. Então, a ideia de deixar a sala maior foi o que deu até... Possibilitou a gente de criar novos espaços dentro de um espaço, né? Que é o que está acontecendo. A gente cria espaços no meio de um espaço só. Não, e as ideias são bem interessantes. Falando dessa parede de frente pra tijolinho. Vocês colocaram, tiveram uma ideia de decorá-la com molduras. como é que foi isso? Como foi a ideia? Como vocês concretizaram? Do que são essas molduras? Essas molduras são como se fosse a mesma técnica da cabeceira do quarto, né? Como que era o nome? Boaz et Rie. Boaz et Rie. São molduras francesas. É muito comum, né? Em vulgares lá da França. A gente assiste muito filme, a gente vê sempre. Sim, sim. E a gente acaba muito lindo e estava muito em alta, né? No Instagram, em diversas casas. Mas a gente queria colocar, mas a gente não sabia onde. E aí a gente sempre olhava pra essa parede, né? O oposto ao parede de tijolinhos. E a gente via que ela não tinha nada. Ela é uma parede simples. Ela não tem nada. Não tem iluminação. Não tem nada. É um paredão de três metros, porque é onde pega o nosso quarto. E a gente queria fazer alguma coisa nele. Então pensamos. Vamos fazer molduras de Boaz et Rie. Fazer uma parede todinha. E a gente inventa a ideia e aí na ideia nós fizemos uma parceria, né? Com a empresa, Meu Rodapé. E colocamos nosso projeto. Falamos pra eles, olha, a gente quer fazer um projeto e a gente quer contar com o apoio de vocês, porque acho que vai ser muito legal pra inspirar outras casas. E a gente tá querendo fazer um projeto na nossa casa. Contei toda a história da nossa casa. E falei que a gente queria fazer um projeto, uma parede de molduras de Boaz et Rie. E eles indicaram pra gente, né? O Roda Meio. Porque o Roda Meio, ele é... São plaquinhas mais fininhas. Então, consegue... Você consegue fazer molduras, né? Eles imitam até molduras de quadro, né? Parecem bem molduras de quadro. E nós criamos o desenho novamente no caderno e na cabeça. E aí, pegamos um rascunho da nossa parede e começamos a desenhar. E aí foi que criamos. Falamos, vamos fazer três quadrados, né? maiores, tem maiores. Uma linha embaixo e quadrados menores embaixo seguindo os quadrados de cima. No caso, o de cima é quase um retângulo, né? Porque é bem grande. Então, um quadrado menor embaixo pra poder dar aquele destaque e fazer um paredão de moldura. Então, no final, deu super certo. Inclusive, a gente tá querendo pintar ele pra dar uma repaginada na casa. Mas, inicialmente, assim, foi um projeto que a gente não mudava muita coisa, né? A gente achava que, não, vamos fazer e tudo mais. Mas, assim, parece que ele casou com a parede de olhinhos e criou todo um espaço ali que parece... Criou mesmo. Ficou muito legal. Muito legal. O material, o que é? Ele é um EVA alto-polante. Ele já vem com uma colinha, já, é só soltar. Ele já vem todo com um plástico, né? Uma fita, né? Uma fita e ele é alto-polante. E aí, você vai definindo os espaços. Faz os cortes, né? Faz os cortes. Ele vem com um gabaritozinho pra você fazer os cortes das laterais. De 45, né? A união, isso, isso. Que faz a união, mas ele já vem com cola. Então, você vai colando. Nós fizemos um desenho com lápis, né? Pra ficar melhor. E fomos colando por cima do desenho com lápis. E aí, foi bem fácil. Nós mesmos que a gente instalamos. Não usamos nem... Como é que fala? Metro, né? Não, aquele... que deixa no nível, né? Não usamos nem nível, nem nada. Fomos só no desenho mesmo, na cara e na coragem. Fomos instalando e deu tudo certo. E ele é um EVA alto-polante, então ele é fácil de limpar. Você pode passar um paninho. Ele é como se fosse um isopor mais resistente, né? Mas ele é um EVA alto-polante. Vocês deram algum acabamento com o que vocês fizeram depois da colocação? Só deixaram? Só deixamos. No momento, a parede cinza, né? Que é o cinza-crômio, né? Na verdade, a imitação do cinza-crômio. Ele ficou nesse cinza. Que é a coisa que vocês revestiram praticamente o apartamento todo, né? A casa toda. Isso. Mas, na verdade, também a ideia da tinta... Também economizamos. Também economizamos. Porque essa tinta é... A tinta... A ideia era da crômio-souvenil. Porém, ela era também muito... Um cara. E aí, a gente teve a ideia de fazer a tinta da cor crômio em outra marca, na marca Equine. Então, aqui é cinza-crômio, porém da marca Equine. O que a gente fez aí saiu bem mais acessível. Quase a metade do preço do galão. Galão da Souvenil é quase R$600. A Equine saiu por R$300 e alguma coisa. Então, a gente economizou muito e um galão só foi o suficiente para pintar a casa inteira. Então, deu o mesmo acabamento da crômio e da Souvenil e ficou até mais bonito. Porque, na realidade, as pessoas colocam muito o fosco, o crômio fosco. Eu não sei porquê. Lá na hora, deu uma ideia na gente falando assim, nossa, esse aqui é o acetinado. Aí, nós perguntamos ao vereador como funciona esse acetinado. Ah, ele tem um certo brilho. Falei, ah, então, eu quero esse. Quero ter um pouquinho de brilho, porque eu quero ver um pouquinho de brilho na casa. E foi a melhor escolha que nós fizemos aqui na casa. Porque, além de ser uma tinta que ela é bem lavável, você sente uma textura diferente, parece até como se fosse impermeável mesmo. Porque, eu sei que já caiu água, já pingou aqui, não destruiu a tinta. É bem fácil de limpar e ele tem esse certo brilho. Quando bate a luz, você sente um certo brilho assim na parede. Então, acho que realçou bem mais também. A escolha da tinta também, assim, foi uma economia, mas também foi uma coisa boa, né, que aconteceu. Nossa, bem legal. Bem legal. E na sala, vocês também têm um outro espaço que eu amei, que é esse verde aí, com esse cabideiro, lindíssimo, super bem transado. Como é que vocês tiveram essa ideia? Então, a ideia... Quer falar? Vamos lá. Olha, o que acontece, nós dois temos ideias iguais, mas o Vinícius também tem muita ideia. ele, se faz de tímido, ele não tem outro tipo. Eu sou mais tímida do que ele, ele é mais tímido, só que eu acabo me soltando mais e ele fica mais retraído com a câmera. Mas ele é uma pessoa que embarca muito nas ideias, né? As pessoas têm até esse certo, né? Essa parede, ela foi, na verdade, um desafio, né, de uma empresa que nós fizemos, uma publicidade, uma ideia. E eles nos desafiaram a criar um cantinho. É quase um desafio da vida mesmo, né? É como se a gente estivesse se desafiando. Mas foi um desafio externo que eles pediram, assim, para a gente poder criar um cantinho com uma cor, colocar uma cor. E foi um desafio para a gente, porque a nossa casa estava toda clean. Ela é toda cinza, com branco, né? Não foge muito desses tons. Não tem um tom colorido aqui. E aí, na hora, ele já queria, né? O Vinícius já pensava, já gostava muito da ideia do arco, né? O arco é uma pintura setorizada e a pintura setorizada, ela ajuda você a criar espaços dentro de outros espaços. Você cria um espaço dentro do outro, você pode criar um home office no meio da sala e só definindo com um desenho, ou seja, com um círculo, com um arco, né? No caso, nós escolhemos o arco. E o arco, ele já queria pintar, fazer esse arco já e fazer uma... um hall de entrada. A gente não tinha um hall de entrada, né? E esse hall de entrada, ele é um pouquinho depois da entrada, mas era um espaço muito vazio. O Vinícius olhava e falava, nossa, esse espaço tá muito vazio. A gente tem que fazer alguma coisa nessa parede, tem que ter uma coisa nessa parede. E aí, nesse desafio dessa empresa, que pode falar o nome? Pode, sem problema. Que é uma empresa muito conhecida aqui do Rio, inclusive é a empresa até que nós fizemos o piso da nossa casa, que é o piso do comercial da Eliane. todos os nossos pisos são dessa empresa. E, coincidentemente, essa empresa nos convidou logo após os anos, né? Da nossa obra, nos convidou pra poder fazer uma parceria com eles e nós ficamos honrados, porque a empresa onde nós compramos todo o nosso piso com super esforço foi a empresa que deu uma oportunidade pra gente, que acreditou na gente e nós criamos esse espaço com eles. E eles deram esse desafio de criar um cantinho que impor. E aí criamos, pensamos, vamos fazer um círculo. Não, vamos fazer um arco, na verdade. Primeiro era um círculo, né? A chatuba. A chatuba, material de construção aqui no Rio é o nome. A chatuba é bem famosa e é uma empresa bem de referência. E aí criamos esse desafio. Fomos até a loja. Eles nos davam a liberdade de escolher o que a gente quisesse. Então, nós escolhemos uma tinta, a gente tinha que escolher uma tinta. A ideia, a gente já tinha de fazer um arco setorizado, mas a gente não sabia qual cor, né? Inicialmente, a gente queria um tom terroso, que seria puxado para o mostarda, puxado para o marrom. E aí, na hora, pensamos na ideia. Poxa, vamos tentar botar um verde, então? Já que a gente gosta de planta, né? Desse universo, acho que vai remeter a sensação de natureza, né? Do verde das plantas. Acho que o verde, ele acende muito, né? Uma casa, né? Então, foi a hora que nós escolhemos lá, através da tabela, lá de cores, escolhemos esse verde, que é o chafariz da Praça da Coral. E aí, chegou a hora de decorar, né? De pintar. E aí, fomos pintando, aprendemos aí na amarra, né? A técnica de pegar um prego, e você coloca um prego assim no meio, e você amarra um barbante nele, amarra o barbante na ponta do lápis, e aí você faz como se fosse um compasso. Aí você pega assim e faz a parte redonda de cima. E o final, nós fizemos tudo com uma régua. Finalizamos com uma régua, colocamos quita crepe em volta e pintamos de verde. No início, a gente quase chorava. porque achamos horrível. A gente não estava acostumado com cor. Eu falei, meu Deus, eu estou arrependida, eu vou pintar de cinza de novo e tudo mais. Aí a gente, não, calma, calma, vamos pensar. E como a gente já tinha esses itens, também de parceria, também, que as empresas também mandaram esses itens para a gente, a gente nunca tinha instalado. A gente recebeu de uma empresa que a gente comprou a mesa, que é a Abra Casa Design. Nós compramos a mesa com essa empresa, e a empresa que gostou do nosso perfil. E um dia falou assim, Bianta, nós queremos mandar um item para a sua casa, um mimo para a sua casa. Tá bom. E aí recebemos um, que foi a sapateira, e recebemos o gancho, o pendurador, que é aquele gancho que está pendurado ali. E a gente não sabia onde colocava. Nós recebemos da empresa, acho que até a empresa achou que eu não ia nem usar aquilo, porque nunca apareceu em fotos. Estava guardadinho. E quando chegou essa oportunidade, e aí foi a hora. Não, agora ele vai ter um lugar para ele. Vamos criar um hall de entrada com uma pintura setorizada. Pintamos de verde e aí fomos colocando as coisas. Colocamos uma prateleira, aramada, redonda, preta. Colocamos a nossa, a banquinha que nós recebemos, que é a sapateira aro. Ela vem com um banquinho também. Colocamos o banquinho e instalamos o gancho pendurador. E parece que um foi feito para o outro ali. Foi uma coisa assim, impressionante. A gente não dava nada, não tinha expectativa, porque o gancho estava guardadinho em um lugar que a gente não sabia onde colocaria e a gente quis dar um destaque aos nossos itens. Então, acho que deu super certo, acho que ele faz o maior sucesso aqui e acendeu muito. É incrível como um ponto de cor, às vezes, ele realça todo o ambiente. Então, acho que ele foi o ponto-chave para realçar a nossa casa, a nossa sala também. combinou muito com as plantas. Dá para perceber na sala que vocês escutem muito planta. E a escolha do verde acabou criando uma harmonização com as plantas, principalmente as plantas pendentes. Ficou uma coisa muito legal, muito bonito mesmo. E você está falando muito de parceria. Quer dizer, a obra acabou, direto ou indiretamente, mudando a vida de vocês, porque vocês eram focados só no trabalho principal, que vocês trabalham com produção de salgados e doces para festas. E, de repente, agora, além desse trabalho, vocês acabaram tendo um paralelo. Vocês se transformaram em influencers. É isso? Isso, isso. Foi naturalmente. Eu peguei uma foto da casa. A nossa família sabia que a gente estava em obra há dois anos e a gente sempre recusava. O pessoal chamava a gente e eu disse que não posso ir nessa festa hoje que a gente está em obra. Poxa, não posso. A gente realmente não podia. Nós abrimos mão de tudo mesmo para poder fazer a nossa obra, porque como a gente trabalha com salgado, ele não é o dinheiro certo, não é o dinheiro fixo. Em tempos de pandemia, as festas foram suspensas, foram até proibidas. Nós tivemos muitos cancelamentos, então, assim, a gente fazia da forma que a gente podia e quando aconteceu isso, ele só foi se explicar praticamente. Todo mundo sabia que a nossa família sabia que a gente estava em obra e todo mundo perguntava já está pronta a casa, já está pronta, não está. E aí, até que um dia o Vinícius teve a ideia de colocar no Facebook. Eu peguei uma foto da obra, botei e botei um texto simples, botando que a gente tinha parado de sair, de gastar com coisas desnecessárias entre assim e botei, postei. E do outro dia, quando a gente acordou, a foto tinha viralizado e tinha parado em várias páginas, faça você mesmo, vários grupos. Foi para vários grupos. E aí, a gente ganhou milhares de seguidores, galhão, né? É, alguns milhares aí. Muitos seguidores. E aí, a gente acabou entrando nesse mundo aí de um dia para o outro. Agora, a gente é... A intenção era meio que explicar para a família, ó, família, agora a obra acabou, tá? Então, nossa casa está pronta e foi para mostrar para os nossos familiares mesmo e amigos e a foto acabou parando em outros lugares porque tinha a opção dele de compartilhar, né? Então, as pessoas foram compartilhando, aí o outro viu do Facebook do outro, e o outro viu do outro e o outro pegou lá e botou num grupo. Aí, paramos em algumas páginas. O perfil, ele já existia, na verdade, desde quando eu morava de aluguel. Eu só reformulei ele e já compartilhava coisas da obra. Eu lembro que a gente tinha 100 seguidores, 130 seguidores antes dessa viralização do Facebook. Então, quando viralizou, nós fomos recebendo muitos seguidores e nós levamos um susto porque eu nem aparecia, né, visualmente, porque eu tinha muita vergonha. Até hoje, eu sou um pouco tímida. Então, assim, nós caímos de paraquedas desse mundo e foi, assim, mudou a nossa vida, por um lado, porque ajuda a gente. Algumas marcas começam a reconhecer a gente. A gente também reconhece as marcas, faz pelas marcas as divulgações e a gente faz com o maior prazer porque mostrar a nossa casa, mostrar a nossa história é um prazer para a gente. Poder mostrar para a pessoa que, independente da situação que você está, onde você mora, a gente, por exemplo, se a gente olha na janela aqui, a gente mora num lugar que não é zona sul, não é uma coisa que todo mundo tem um sonho de morar. A gente já recebeu comentários falando... Às vezes, a gente mostra na nossa janela, já teve gente falando nossa, onde você mora é uma favela do Rio de Janeiro? Então, assim, sim, pode ser que sim. Por um lado, também é uma comunidade. O Rio de Janeiro, ele é repleto de comunidades, mas são pessoas que são trabalhadoras, são pessoas que têm, que trabalham para conquistar suas coisas e a gente aqui busca muito isso. Independente de onde a gente mora, independente da nossa situação financeira, a gente quer ter um conforto como qualquer pessoa. A gente quer ter a dignidade de ter uma casa, independente de como seja, seja de telha, nós colocamos rebaixamento de PVC mesmo, independente de como fosse. Imagina se eu deixasse para decorar a minha casa só no dia que eu ganhasse a casa dos sonhos de frente para a praia. E se isso nunca acontecer? Eu nunca vou ter a experiência de ter tido uma casa, porque acho que o nosso lar é onde o nosso coração está. Então, acho que é isso que importa. É exatamente isso e mais do que isso. Quando a gente vê as imagens, que vocês disponibilizaram para a gente, é possível ver uma coisa que dá muito prazer para quem está assistindo, que é a sintonia de vocês, da dedicação que vocês tiveram a esse projeto. Isso é uma coisa impressionante, impressionante. Os dois colocaram a mão na massa e estavam sempre juntos, as fotos deixam isso muito claro, sempre em sintonia, sempre buscando o melhor. Quer dizer, vocês construíram o paraíso de vocês. Aqui um tempo, vocês podem até construir um novo paraíso, mas hoje vocês têm o paraíso de vocês aí. É o espírito que a gente sempre procura difundir no canal e por isso a gente quer agradecer demais a disposição de vocês de abrir a casa para o Sua Dica Nossa Obra, porque ajuda muito quem está assistindo e dá muito prazer ouvir e ver vocês falando dessa obra, dessa realização que vocês tiveram, que não só é o lar de vocês, mas acabou mudando a vida de vocês. Tomara que outros internautas e outras internautas acabem percebendo isso e seguindo esse mesmo caminho que vocês seguiram. Eu queria até que, para finalizar, vocês comentassem um pouquinho isso com quem está assistindo a gente, mas tem aquele medo de botar a mão na massa e tal. O que vocês podem dar de dica? Eu não sei, eu falo bastante. Então, acho que a dica é principalmente você não desistir e eu acho que isso é muito válido, a gente colocar a mão onde a gente alcança e também não se anular achando que a gente não consegue, porque a gente pode sim ter um espaço legal, ter uma decoração legal e às vezes isso não gera tanto custo. Às vezes o mais barato não quer dizer que seja o pior ou o mais feio. Então, quando as pessoas começarem a perceber que pode fazer uma obra legal economizando ou fazendo de uma forma mais acessível ou... Eu relato isso principalmente para quem fica na situação como a gente, que às vezes não tem muita condição. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando nossa, você me deu uma ideia de que eu nunca pensei na minha vida. A minha mãe aqui tem um terraço e eu estou morando de aluguel com a minha filha e agora eu estou pensando a sua ideia me despertou e eu vou construir aqui na minha mãe enquanto eu não consigo comprar um apartamento e isso vai me ajudar na minha vida com a minha filha, com o meu marido. Eu nunca tinha pensado nisso, vocês me abriram a ideia e a casa de vocês ficou linda e nossa, isso me despertou uma ideia. Então, acho que basicamente a gente quer que a nossa missão seja essa, não mais do que abrir a nossa casa para expor, porque a gente não quer só mostrar a nossa casa, exibir a parte bonita, a gente quer poder inspirar também outros casais, outras famílias a não desistirem do sonho de ter a casa, independente de como ela seja. Se você tem um espacinho ali, assim como a gente se inspira muito, já nos inspiramos em muitas pessoas, a gente também quer poder ser instrumento de inspiração e a gente está sempre aqui para ajudar no que for, lá no Instagram, a gente ajuda sempre os nossos seguidores, a gente conversa, a gente bate papo, eu ajudo todo mundo, porque na minha vez eu não tive muita ajuda, mas eu quero que todo mundo tenha esse espírito que a gente tem, porque nem a gente sabe de onde a gente tirou tanta força para construir essa casa, porque se for questão de dinheiro mesmo, o pessoal pergunta para a gente, quanto que vocês tinham de dinheiro guardado para começar a fazer a casa? E a gente falava nada, a gente não tinha nada, a gente trabalhava, pegava o dinheiro no final de semana, quando não entrava dinheiro não tinha obra, e a gente foi fazendo assim, conforme o que a nossa mão alcançava e a força foi vindo de dentro de Deus também e ajudou muita gente, então não foi fácil, mas estamos aqui e a gente quer poder inspirar cada vez mais e não só exibir a casa, mas sim ser um instrumento muito maior. Nossa, parabéns! E o pessoal que quiser contatar vocês, como é que pode fazer? É só seguir a gente lá no Instagram, arroba nossa casa 44, ela tem várias dicas, decoração acessível, a gente está sempre metendo a mão na massa, que é aquilo que todo mundo gosta, mostrando que dá para poder ter uma decoração legal, que dá para mudar a casa, a gente mostra nossa vida real mesmo, onde a gente mora aqui em São João, então eu sei que muita gente se identifica, né? Então quem quiser seguir a gente, é só seguir lá, arroba nossa casa 44, Bianca e Vinícius, a gente está sempre lá dando várias dicas. É, e o YouTube também, a gente tem também a nossa casa 44, nós só colocamos um vídeo, na verdade, a gente ainda tem que aprender muito a editar, a gente ainda não sabe muito mexer nessas coisas, mas a gente também tem um canal no YouTube que nós colocamos o nosso tour lá, também, da casa. Muito legal, parabéns, muito obrigado, Vinícius e Bianca, e você que está aí assistindo, se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações, que a gente volta com sua dica, nossa obra, na semana que vem. Até lá! tchau! 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 Obrigado.